Gente, começando mais um vídeo de Donkey Kong Country Tropofreeze Apresentado por minha N-School, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e você se inscreva no canal Vamos lá Comecei mal, né? Olha, olha, olha Veja a G-Shock E aí O que é isso? O que é isso? Vamo lá! Uia, mano! Vamo lá! 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 próximo vídeo